Fala galera, vamos lá começar uma nova série aí no canal do Playstation 5 agora com o jogo que eu mais queria jogar nessa geração, depois de ter zerado o Spider-Man remasterizado Spider-Man Miles Morales, agora vamos para Demon's Souls, eu queria começar por ele mas como eu sei que vai dar trabalho, eu quis jogar os mais leves primeiro, então vamos começar eu ainda tenho aqui o Ratchet & Clank, Rift Apart em outra dimensão, que é o novo Ratchet & Clank mas primeiro eu vou zerar esse aqui, depois eu vou passar para esse, esses dois já foram esse do robozinho eu já platinei também, agora vamos para o Demon's, vamos lá, vamos começar tava ajeitando umas configurações Marília, tô fazendo uns testes aqui porra ô Júlio, mas parece outro jogo mano, a melhoria é tão sinistra Ah, tem, ah do Ratchet & Clank né Raposa cinza? Ah tá, que é a menininha, sei, sei ó, no primeiro dia o homem ganhou a alma e com ela lucidez, caralho, olha esse gráfico mano no segundo dia, vê se tá igual aí Júlio, de PS3, tá idêntico né foi lançado a terra um veneno indelével um demônio devorador de almas um demônio devorador de almas é, Marília é o RPGzão tipo Skyrim isso aqui mano só que é muito mais difícil olha que lindo mano é é é é é é é é é Bonitaça, Amarilha, olha. Demon's Souls. Vamos lá. Eu já tinha criado um personagem só pra ver como é que tá o jogo. Vambora, mano. Configurações, jogo. Que é isso, Amarilha? Aí sim, hein. Gostou do jogo mesmo, hein. Vamos para a parte mais difícil. Ah, peraí. Vou ter que ligar a internet aqui. Calma aí. Problemas técnicos sempre acontecem ao vivo. É, vai demorar, Amarilha. Parem de olhar minha senha do Wi-Fi, por favor. Aí, agora sim. Agora estamos na Rage Mundial de Computadores. Já, já zerei. Goste 4. Ah, tá. Você tá zerando, tá. Novo jogo. Bora, Amarilha. Criar o personagem. Igual no Skyrim, né. Você demorou dois dias pra criar. Obrigado aí pelos bits, Amarilha. Como sempre, faltou a mensagem. Sua antipática. Dá, eu vou fazer feminina, Amarilha. Eu só jogo com mulher. Só jogo com homem quando é obrigado. Obrigado. Tipo de corpo, A e B, A, né. Corpinho linda, né. Nome de jogador. Vou botar... Zeldin. Classe. Cavaleiro, soldado, cavaleiro, caçador. Especialista na atuação ao alívio. Usa arco, machado. Sabe neutralizar. Tantos perigos distantes, quanto imediatos. Sacerdote, soldado da igreja. Crê em Deus. Eu seria esse aqui, hein. Desse mundo. É habilidoso no combate corpo a corpo. E pode conjurar um milagre regenerativo. Esse cara é bom, mano. Eu nunca joguei de sacerdote, cara. Eu odeio mago, Amarilha. Mago aqui, ó. Cidadão comum que aprendeu feitiço por meios oficiais. Dormir a competência e astúcia. Feitiços mágicos usados em confrontos à distância. Viajante. Soldado com equipamento leve. Segue uma jornada sem rumo. Carrega um facão e uma adaga. Para situações que existem precipicácia e reflexo rápido. Bárbaro. Integrante de uma civilização primitiva. Compensa escassez de equipamento com força bruta. Vida abundante e uma clava poderosa. Ladrão. Aqui, ó. Afiliado a partir dos trabalhadores. Ladrão. São contratados pela nobreza para realizar atividades ilícidas. Preferem as abordagens engenhosas e indiretas e aos métodos convencionais. Vivem gritando lula livre. Aí, ó. Típico de ladrão. Cavaleiro do templo. Cavaleiro especial que protege o templo de Deus. Usa armadura, pesar, equipamentos próprios. Para controle de grupo. Domina milagre regenerativo. Nobre. Esse aqui é o playboyzinho, né? Descendente da realeza que aprendeu feitiço por meios oficiais. Domina feitiço. Classe de alma devida vantagem do anel, tá? Soldado. Soldado de classe superior. Sempre ocupa a linha de frente e o campo de batalha. Tem muita vitalidade e armadura resistente. Adequado para enfrentar perigos à espreita. Eu vou de cavaleiro. Classe de cavaleiro de uma região mais avançada ao sul. De botelíria. Bo... Que? Boletária. Conta uma armadura resistente. Perícia em combate corpo a corpo e desenvoltura. Mago não, mano. Lutar de espada que é bom. Pô, Marília. Falou igual eu agora. Escolheria cavaleiro. Eles lutam com espada de duas mãos. Isso, Marília. Você pode usar espada e escudo e espada de duas mãos. Vambora, cavaleiro. Classe. Ah, não. Vou pegar esse anel aqui, ó. Aumenta descoberta de itens. Esse aqui são itens que você pode começar, né? Vou começar com esse anel aqui. Eu queria assim, ó. Bem mais foda. Assim, mais fodão com os ombros altos do que abaixadinho. Tipo de voz. Quando você liga o gravador na suruba. Aparece. Credo. Eu sou uma velha seca. Ai, mano. Nossa, mano. Que porra é essa, velho? Credo. Credo. Tem até Thanos, né, Marília? Aqui, aquela Gamora, ó. A filha do Thanos. Isso aqui é a Girl. Mano, eu sou péssimo pra criar personagem, cara. Mano, deixa eu pegar um pré-definido aqui. A mulher tem barba, mano. Que bagulho bizarro, velho. Tá, vou pegar essa aqui. Aí, muda o rosto dela. Tá com a cara muito larga. Mano, não é possível, velho. Vê os cabelos. É, tô vendo aqui, mano. Eu quero mudar essa cara aqui, ó. A cara de... Mano, calma aí, mano. Será que eu escolhi... Homem, mano? Porra, já tô aqui há 10 minutos e nada. E aí, Tex? Tex! Tex! Mano, essa porra tem barba, mano. Que coisa nojenta. Que coisa nojenta. Tchau, tchau. Olha os cabelos, Marília. Vou botar isso aqui, ó. Tchau, tchau. Mano, eu não sei por que tá mandando fazer mulher de barba nessa porra, velho. Que coisa nojenta, cara. Olha isso, velho. E aí, Matheus? Pode divulgar, mano. Credo? Ah, não tô gostando, não. Mas mesmo assim, Marília. Tá muito face aqui, cara. Olha isso. Tchau. 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 Nossa, esse bigodinho tá escuroto demais, Marília. Tchau. 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 Vê se não parece um homem. Tchau. Ufa. Tchau. Tchau. Pô, tem uma personagem que não ficou tão feia assim não, velho Tá feia pra caralho Aí, isso aqui tá com máscara de mulher, mano Ah, mano, saca Vou criar qualquer porra aqui, vambora esse caralho Vambora, não vou enrolar muito não, meia hora aqui já Dá coisa feia nessa porra, meu irmão Esse aqui tá com cara de mulher, pelo menos Essa Barbie escrota ainda vai fazer o que? Tchau 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 Vou botar esse aqui, ó. Isso, tem tipo de vampiro, né? Não perdeu muito tempo aqui, não. Já tô estressado, já. Tchau, tchau. Tchau. Cadê a cor da boca? Nossa, tá igualzinho o homem, cara. É por causa do maxilar, mano. A boca agora tá estranha também. Isso aqui é um vequinho. Vou nem falar a palavra toda, mas isso aqui é um vequinho. Ah, essa porra mesmo. Vambora. Meia hora, só pra criar o personagem. E levou uma prosperidade extraordinária a seu reino do norte, Boletaria. Até que a névoa espessa e incolor se alastrou pela terra. Boletaria ficou isolada do mundo exterior, e quem ousava adentrar a névoa espessa nunca retornava. Mas Valarfax e cavaleiro real das presas duplas conseguiu atravessar a névoa e contar ao mundo do suplício de Boletaria. O velho rei Alante despertaram o ancião, a enorme fera que dormia eternamente sob um nexus. Uma névoa e incolor descera sobre a terra, libertando demônios terríveis. Esses demônios caçam homens e tomam suas almas. Aqueles que perdem a alma também perdem a cabeça. Os loucos atacam as sãos e... Dubladinho, Marília. Delícia. Valarfax também falou do poder tentador das almas dos demônios. Quando um demônio toma uma alma humana, a alma do demônio é fortalecida pela força vital. E o poder da alma revigorada de um demônio vai além da imaginação humana. A lenda se espalhou rapidamente. Grandes guerreiros atraídos pelas possibilidades desbravaram a fenda até a terra amaldiçoada. Mas nenhum retornou. Bior das presas duplas. Yurt, o chefe silencioso. São Urbain. Skurvar, o viajante. A sexta santa, Astrea. E seu cavaleiro, Gul Vinland. E o sábio Freak, o visionário. A névoa espessa e incolor começa a ir além das fronteiras de Boletaria. A humanidade está diante da extinção lenta e certeira. Um dia, a névoa espessa terá engolido as terras próximas e as longínquas. Mas, Boletaria tem uma última esperança. Um guerreiro solitário desbravando a névoa maligna. Ah, o reino encontrou o seu salvador. Ou os demônios ganharam um novo escravo? É, Júlio. Facinho, pô. Começando, hein. Depois de duas horas. Criando personagens. Olha esse gráfico. Guiarei você até a fenda. Sem spoiler, tá, Júlio? Por favor. Para que faça o ancião adormecer novamente. Uh! Olha que lindo, começamos. Que jogo maravilhoso. Já fiz merda. e aí, cara. Beleza? e aí, cara, beleza? e aí, cara, beleza? Toma, cai. Aqui eu tenho… E aí e aqui eu tenho mod fi e não pode deletar Amarilha tem problema não desconfiou de Elete em e esse gráfico aqui é muito bom mano e se o gráfico aqui só do Playstation e aí 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 Eu joguei o Dark Souls, o Demon's Souls, não. Primeira vez. Toma, encarcada. Isso aqui são outros players, né? Essa sombra aqui são outros jogadores passando por aqui no mesmo instante que eu. O jogo tem essa pegada online, né? Olha essas paisagens, velho. Olha o barulho. Tu é doido? Olha que lindo, mano. Valeu. Chao. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha sempre as costas Vou tentar dar o parry nele Acertei Se fudeu Como é o nome daquele jogo que você não gostou? O de ontem, Marília? Vai ter que ser um pouquinho mais específico É que tem tanto jogo que eu odeio O que é isso? O que é isso? O de uma mulher que vai atrás do marido morto Deixa eu pensar Ah, tá Ah, Hellblade Até apaguei isso da minha memória É esse mesmo, Marília, horrível Jogo lixo, mano Jogo lixo, mano Tal de Hellblade Puta que pariu, mano Nunca dei tanto rage, mano Esse aqui Eu vou dar rage Mas o jogo é bom Pelo menos Eu não tô enxergando nada aqui, mano Tô enxergando nada aqui, mano Você é louco Maravilhoso Maravilhoso Jogo ruim da porra, mano Ai, filho da puta Esperou pegar o negócio Achei que era amigo Olha as correntes batendo Olha as correntes batendo Olha as correntes batendo Olha o raytracing, mano É um reflexo aqui na água, ó Em cima da minha cabeça, ó Caraca, mano Que foda Nossa, uma feminista, mano Olha a esteta caída Que? Caralho, já morri, mano Feminista me matou É da puta, mano A alma dos perdidos Retirada de seu hospedeiro Conceda força para que o mundo Seja restaurado A alma dos perdidos Retirada de seu hospedeiro Conceda força para que o mundo Seja restaurado Para que o mundo Seja restaurado A mulherzinha me trouxe de volta Tá com o pé sujo, hein, minha filha Vamos lavar esse pé aí Tá vendo, Marília? Não posso mais falar Este é o Nexus Ele mantém a região norte De Boletaria Olha que foda, mano Pode sair do Nexus Mas as cinco arquipedras Lhe guiarão para o exterior Ganhei o item Ganhei o item Aqui eu vejo como as pessoas morreram Caiu aqui e morreu Isso aqui depois deve abrir, então Bom, você também atravessou a fenda, não é? Veio atrás de almas de demônios? Ou para salvar esta terra E se consagrar na história? Caçando demônios? Tente uma das arquipedras Agora vá Foi para isso que você veio, não foi? Para esta boletaria amaldiçoada Boletaria Vamos dar uma olhada aqui Se tem alguma coisa O gráfico do jogo tá lindo, mano Olha Impecável, eu diria Eu sou o Thomas, o estocador Quando os demônios Atacaram Minha esposa E minha filha Mas não servo para a batalha No mínimo Espero poder dar meu auxílio Aos bravos algozes de demônios Eu ficaria feliz Em aliviar sua carga E cuidar da sua bagagem em excesso Para que serve isso? Boa sorte Chegou a pouco Veio pelos meus serviços Meu nome é Baldwin Sou só um ferreiro normal É simples Me traga todas as almas que puder Em troca Ofereço armas Ou posso forjar as que você já tem Com suas almas Eu trabalho e ganho a vida E com minhas armas Você defende a sua vida Um bom negócio, não acha? Que vende as coisas Tempero Sobreviva, por favor E aí, Edson Beleza, mano? Dá mais uma olhadinha aqui E depois vou meter o pé Ó, tem até rampa Para cadeirante Nossa, esse lugar é grande Opa, tem um negócio ali Dá para cair por aqui, mano Para pegar alguma coisa ali Aqui não tem modo não, Marília É só no difícil mesmo E pronto Ali, ó Dá para cair ali, mano Vou tentar Foda-se Se morrer, morreu Nossa Quase que eu caí lá embaixo Ah, morri, mano É, Edson Não está fácil para ninguém, mano Olha o dragão Ai, Marília Dovaquim Ó, cheio de cadáver na boca, mano Não, que isso, Edson? Comprei o tão esperado PS5 Só esperar chegar Aí sim, garoto Mas parabéns, mano Comprei o tão esperado PS5 Só esperar chegar Aí sim, Edson Parabéns, mano Deram Deram até quando Para chegar O meu demorou Mais ou menos Uns 20 dias Ó o cavalinho Isso aqui, ó Eu vejo como As pessoas morreram, ó Ó, o cara Vem aqui, ó Tomou a porrada De algum bicho Morreu, tá vendo? São pessoas reais Isso aqui Opa Aí sim, Edson Meu código Está instalado aqui Warzone, mano Ó É o Alduin Caralho, mano Está pegando fogo, bicho E aí, Bruno É Nutella, mano Vou chamar um de cada vez aqui Deixa eu ver se ele pega fogo também Passa no fogo aqui, amiguinho Vem Vem aqui no fogo Vira aqui Ele não é bobo não Ele dá a volta certinho Vem Passa aqui no fogo Seis dias Está bom Liga não, Edson Ele joga Free Fire, mano Então já sabe, né Não pode nem zoar Ah, eu defendi, mano Obrigado aí mais uma vez, Edson Pelas 28 estrelinhas Tamo junto, mano Meu boneco está pesadão, mano Peace Vem 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 Esse jogo aqui, galera, é de exploração, tá? A gente tem que explorar com calma, devagar, olhar todos os cantinhos, sem pressa. Na maciota, ó, evitando a armadilha. Ó, já estão arrumando uma cilada ali pra mim. Passa correndo. É um jogo de paciência. Eu tenho que ir bem devagarzinho, olhando tudo. Quanto mais pressa você tiver, pior. Ó, esse buraco aqui, ó, tem um vagalume muito louco ali. Eu vou cair aqui, ó, que o cara já tá me dizendo que ele morreu, ó. Ó o cara como é que morreu, ó. Vou entrar no buraco, ó. Vai, filho. Vai, filhão. Já, ui, ui, morreu. Tem outro aqui. Vamos ver esse aqui como é que morreu. Sapateou, fatiou, passou. Ih, ui, morreu. Aqui o cara fala, ó, ratos à frente. Essas dicas são dicas de jogadores também. Eles avisaram que tem uma... Uma cilada aqui, ó. Tem gente... Morreu gente aqui. Ó. Ó o que ele tava falando de rato, ó. Era isso aqui, ó. Essas emboscadas, tá ligado? Ó, outro. Você já tem que entrar com o escudo levantado. Não, não, Marília. Esse aqui é menor que Persona, bem menor. Esse aqui eu vou jogar direto. Só vou jogar ele agora. Talvez revezar com o Red Shed in Clank. Quando eu cansar de dar Raid. Quando eu quiser relaxar, eu jogo o Red Shed in Clank. Mas meu foco agora é zerar ele. Ó, o cara morreu. Vamos ver como. Correu pra lá. Cambaleou, ó. Morreu aqui. Enche a vida. Você quer vir na bomba de fogo, safado? Vamos, otário. Não, Júlia. Ela não quis dizer isso. Ela quis dizer que o jogo vai ser longo, entendeu? Ela não tá falando sobre o estilo de jogo. Ela tá falando sobre o tamanho do jogo. Você que tá confundindo, mano. Ó. Tem armadilha aqui, mano. Os caras já botaram aqui, ó. Covardes à frente. Ó. Covarde mesmo. Homem que é homem, ele luta com bola de fogo, meu filho. Tem outro lá, ó. Vou passar correndo. Ó, merda. Ó, merda. Toma. Tchau, otário. Nossa, olha esse lugar. Que foda, velho. Olha esse gráfico. Nossa, Júlia. Você tá viajando, mano. Ninguém falou que é igual, mano. Opa, mando sim, ô, Edson. Desculpa, mano. Ah, demora aí pra responder aqui. Eu tô concentradíssimo aqui. Opa. Olha só, mano. Que canalha, né? Safado, velho. Só acho que eu tô ligado, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui primeiro. Olha lá, se matou. Otário. Se quebrou tudo. Ó, os caras já deram a dica. Eu não sigo em frente. Não tem nada. Eu vou dar uma olhada, mano. Eu sou curioso. Ó, o cara caiu aqui, ó. É, então, beleza. Eu tava aqui, né? Ó, tem item aqui, ó. Rompe malha, uma espada nova. Uma maconha aí, meu filho. Uma maconha aí, meu filho. Abriu aqui, ó. Espada bastarda. Vamos ver. Rompe malha. Tira isso. Qual que é a mais forte? Ó, essa é a mais forte. Só que ela é bem mais pesada, velho. Ó. Essa aqui eu tenho que usar ela com duas mãos, ó. Se eu usar com uma mão só, ele fica muito pesado, mano. Vou deixar a outra que tava ainda. Mano, espada longa. Muito pesada. O dano aumenta um pouco, ó. Mas eu gosto do escudo, mano. Eu gosto do escudo. Ó, o cara tá aqui, ó. Esperando nós. E não, mano. Ele quebrou o bagulho. Vamos por aqui.